Música Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e então vamos continuar o gameplay daqui de Alô Master Chief Collection no nosso canal amigos, vamos lá tão pessoal O que eu estou aqui a fazer com esta arma toda maluca Aie, Kappa Games mata tudo Eu queria aí essas armas que vocês têm, posso roubá-las? Não Uh, o que é isto? Ihhh, mais engana já O que é isso? E aí, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aie, aie Kappa Games atras dos aliens AI-Mans Yo Yeah In the water In the night We come Escapaguinos Achei O que é isso? O que é isso? Oh, Manel Licharados às 3 o'clock Ih, Manel Ai, que o filha da punha, mec Eu não tenho balades Eu estou lixadinho Olha, ninguém me dá aí uma arma, meu Deixa eu me roubar aí Não, foda-se Solta, Manel Solta Pai, eu queria uma arma Não dá? Nenhuma aí É o Kappa Games Já fostes? Um balado nas costas Onde é que está o último? É, morreram os dois Obrigado por me matarem os men Podia-me era dar eu uma arma au'a ficha Podia-me era dar eu uma arma au'a ficha Podia-me era dar eu uma arma au'a ficha Entrou-a A porta está aberta Todos devem passar agora Não consigo garantir que não se ferre novamente quando se feche Esquivo eu Fogo lá os gays invisíveis meu Aí Era para dar um soco Mas o caminho vai para aqui Olha manda aí um balado de fogo Estou farto destes gays Ah o morro não saiu fogo Vamos lá Oh fogo Sem balades Oh 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 oi manes In the way it becomes a true darkness Agora estou a cantar Se canto mal para carai Olha o copyright Olha o copyright Que apaguei A cantar para ai musicas copybrai Pessoal Agora vou pôr também gameplay aqui às sextas-feiras da Halo Que é para também despachar um bocadinho Que é para ver se chega ao fim do Halo 1 Que é para começar o Halo 2 meus amigos Sai no dia 27 de outubro o Halo 5 Vou ver se vou comprar Não estou indeciso Que é para fazer gameplay aqui no canal meus amigos Vamos lá Aieee Matar alien Aieee Aquele gays tem uma espada meu Que é a foder Carai Não podia me dar uma arma melhor do que essa Fogo Não tem um balazo naqueles olhos Que vejo Aieee 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Alguém pedire um Warthog Ei, eu não sabia que você fazia chamadas de casa, Moehammer Você conhece o nosso módulo, nós não sabemos Ok, vamos sair. Vamos encontrar a sala de matemática que nos mostrará o local Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?